Olá pessoal, vamos para linguagem, códigos e suas tecnologias. Vamos começar então pela questão de número 100, a nossa análise de questões mais elaboradas. Essas questões envolvem já textos maiores do que 500 palavras, então você tem que ter bastante prática na leitura. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar pela questão número 100, que é uma questão falando de teatro. Vamos lá, questão que fala sobre o teatro. Então vamos mandar a brasa aqui sobre essa análise. O que você tem que buscar dentro desse texto são as palavras explicitamente chaves, são as palavras que vão definir o texto e é nelas que a gente vai agora se focar. Então são palavras que vão dar sentido ao texto. Então vamos lá. No gênero dramático é aquele em que o artista usa intermediária entre si, o público e a apresentação. A palavra vem do grego, drau, que quer dizer fazer, que quer dizer ação. Bom, isso pode ser também uma palavra-chave, esse tema teatral, o gênero dramático. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores de um palco, atuando e dialogando entre si, como num teatro mesmo, que a gente vê um diálogo com pessoas no dia a dia, no cotidiano. O texto dramático é completado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica caracterizada por 1. Presença de personagens que devem estar ligados com uma lógica uns com os outros e a ação 2. Pela ação dramática, pela trama do enredo, que é um conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeados a unidades de efeito. 2. Uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Você veja que esse texto, pessoal, é um texto bem complexo, é difícil você ler, até para ler não é fácil não. Então a gente tem que prestar bastante atenção, talvez na prova, até ler mais de uma vez. Isso requer muita atenção nesse texto longo aqui. 3. Pela situação ou ambiente, que é o objeto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais, em que se situa a ação. No quarto, pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, o dramaturgo, deseja expor, ou sua interpretação real, por meio da sua representação. Então aqui, Coutinho, Notas de Teoria Literária, Rio de Janeiro, 1973. Então essa é a fonte da prova. Considerando então o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, que é o que se pede nessa questão. Um espetáculo teatral que envolve, para este autor, quatro partes fundamentais. Então é nelas que você vai se focar. Ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui, qual seria as respostas mais adequadas. Então vamos lá. Nessa questão 100, o primeiro item diz o seguinte. A criação do espetáculo teatral, apresenta-se como um fenômeno de ordem individual. Pois não é possível sua concepção de forma coletiva. É absolutamente o contrário. No texto, ele coloca uma ação entre personagens. Então a A se torna errada, porque não é individual, e sim coletivo. Na B, isso segundo o autor, não é eu que estou dizendo. Ok, pessoal? Na B, o cenário onde se desenrola a ação cênica, é concebido e construído pelo cenógrafo, de modo autônomo, independente do tema da peça. Pelo contrário, ele falou que todas as partes vão se conectar. Então, diferentemente do que o autor falou, o item B se torna falso por causa disso. Porque não há essa independência. Há uma dependência. São ambos conectados, todas as áreas conectadas. E C, o texto cênico, ou seja, o próprio teatro, a parte textual do teatro, nesse caso, pode originar-se dos mais variados gêneros textuais. Isso ele colocou como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens, fragmentos textuais. E aqui eu incorporo assuntos de jornal, publicações de jornal, de revistas. Você tem uma notícia vinculada no jornal, pode ser também tema para essa peça teatral, segundo esse autor, o Coutinho. Então, ele diz, numa passagem, que vários textos podem ser usados, né? E a interpretação real e a representação. Então, você pode ter uma diversidade muito grande de temas e de assuntos ligados ao dia a dia. Então, a letra C é a resposta desse belíssimo texto do Coutinho. Bom, vamos prosseguir aqui nessa prova, analisando a próxima questão. Vamos dar uma olhada, então. Na próxima questão, a gente tem, então, uma charge. E essa charge tem um conteúdo dentro dela. E é isso que a gente vai esmiuçar agora. A gente vai analisar com bastante detalhe. Então, vamos lá. Borges falou e disse, Por que o senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? Aí mostra aqui o livro dele, né? O O Fazedor. Motivação, meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Isso foi ele que falou, o autor. Eu não aguentava mais escrever e reescrever, e revisar, e acrescentar, e suprimir. Você vê que está tudo junto, sem vírgula. E reescrever, e consertar palavrinhas, e revisar. Depois ele escreve bem grande, e reescrever. Xavier, quadrinho, quadro, disponível em 5 de julho de 2009. Então, aqui no caso, quantas variantes linguísticas presentes no texto? A norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida. Você vê que mesmo sem a vírgula, ele fala, Eu não aguentava mais escrever, e reescrever, e revisar, e acrescentar, e suprimir. Sem vírgula. E reescrever, e consertar palavrinhas, e revisar, e reescrever. Até ele não está aguentando mais, e mostra a charge saindo como se fosse uns pininhos da cabeça dele. Ele já estava bastante cansado de escrever. Então, quantas variantes linguísticas presentes no texto? A norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio de... Então, o que a gente vai analisar aqui é quais das passagens desse texto estão rigorosamente dentro da língua portuguesa. Então, A. Do emprego do pronome demonstrativo esse, e em que o senhor publicou esse livro, por, não mostra também que é a língua rigorosamente padrão. Então, A. Está errada, por causa disso. A. Do emprego do pronome demonstrativo esse, e em, por, que o senhor publicou esse livro, também não mostra isso. A. Do emprego do pronome pessoal oblíquo, em meu filho, o escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Aqui sim. Você vê o pronome pessoal meu, que denota o quê? Um padrão da língua portuguesa, né? Está correto. A. B. Entra nessa análise. Agora, vamos ver a C. O que diz a C? Nessa preposição C, do emprego do pronome possessivo, sua, em qual foi sua maior motivação? Ele também fala corretamente. Então, aqui começa um dilema, porque as duas questões estão certas. A banca anulou essa questão, essa questão foi anulada. Pela banca do MEC, mas me parece que há, então, um conflito de duas questões corretas. Inicialmente, a B. Por meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. E no segundo trecho, do emprego do pronome possessivo, sua, em qual foi sua maior motivação? Também ambos corretos. Na D. Do emprego do vocativo meu filho, que confere a fala distanciamento do interlocutor? Pelo contrário, há uma aproximação do interlocutor quando ele fala meu filho. Ele está falando diretamente para o repórter. E na E. Da necessária repetição do conectivo no último quadrinho. Na verdade, ele não repete, ele só faz uma ligação. Então, ele continua falando e o conectivo é usado exatamente por essa função de juntar esses verbos. Bom, na próxima questão, tendo em vista a segunda fala do personagem entrevistado, constata-se que A. O entrevistado deseja convencer o jornalista a não publicar o livro de forma alguma. E ele, pelo contrário, ele está explicando como é o processo. B. O principal objetivo do entrevistado é explicar o significado da palavra motivação? Também não, ele não explica isso. Isso não está presente no texto que a gente acabou de ler, nessa charge. Isso não ocorre. Ok, pessoal? Na C. São utilizados diversos recursos da língua literária, tais como metáfora e metonímia. Aqui, no caso, ele não utiliza essa forma de se escrever na língua portuguesa. Ele não usa esse recurso. Então, a C também se torna falsa por causa disso. E a D. Vocês viram que é uma análise criteriosa que você tem que fazer. Não é moleza. Vai ter que treinar bastante para fazer isso. Na D. O entrevistado deseja informar, de modo objetivo, o jornalista sobre as etapas de produção de um livro? Não, ele quer algumas opiniões. O que realmente o escritor está sentindo? Você vê que ele não aguentava mais escrever. A última frase é muito engraçada, já li várias vezes, mas ele não aguentava mais escrever e reescrever e revisar e acrescentar. Ou seja, ele estava de saco cheio de escrever. É isso que ele demonstra nessa questão. Só que ele demonstra explicando as etapas. Então, a letra E. O principal objetivo do entrevistado é evidenciar seu sentimento com relação ao processo de produção de um livro. Exatamente. Ele está evidenciando o sentimento dele de não aguentar mais escrever, ter que fazer as revisões e aí sucessivamente. Então, a letra E. Bom, a gente vai dar prosseguimento agora. Questão 107 e a questão 108. Vamos lá. Nessas questões agora de língua portuguesa, mais do que a gente levar em conta o texto, a gente tem que também tomar muito cuidado, também, com o modo que é escrito esse texto. Ok? Então, vamos lá. A gente saiu aqui da questão. Agora vamos para 103. Questão 103, saúde. Então, vamos lá. Saúde no modelo atual de qualidade de vida é o resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos e acesso à atividade física regular. Quanto ao acesso à atividade física, um dos elementos essenciais é a aptidão física, entendido como a capacidade de a pessoa utilizar seu corpo, incluindo músculos, esqueleto, coração, enfim, todas as partes. Isso é o texto que está colocando. Então, você vai levar ao pé da letra o que te pede no texto. O texto é seu guia. Isso não foi escrito por mim, é pela prova do vestibular, e eu estou resolvendo essa prova, estou lendo para vocês. Então, incluindo músculo, esqueleto, coração, enfim, todas as partes. De forma eficiente em suas atividades cotidianas. Logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, aqui falando da saúde das pessoas, quando se avalia, então, a saúde das pessoas, a aptidão física deve ser levada em conta. A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem boa aptidão física, quando, segundo esse texto. Bom, segundo o que ele falou, ele coloca que tanto a saúde como o bem-estar físico estão ligados à aptidão física. Então, vamos lá. Vamos entender o que é pedido na questão. Então, ele está na questão 103. Ah, apresenta uma postura regular? Não, né? O que mais ele fala? B, pode ser exercitar por períodos curtos de tempo? Também não. Não foi isso que ele colocou. C, pode desenvolver as atividades físicas do dia a dia, independente de sua idade? Bom, dependendo do que ele colocou, a gente vai analisar. Vamos voltar aqui para a questão 103. Mostrar aqui para vocês. E na D, pode executar suas atividades do dia a dia com rigor, atenção e uma fadiga de moderada intensa. Porém, ele não explica os detalhes técnicos de como ter aptidão física, não é? O que ele fala é que quando você avalia a avaliação de uma pessoa, a saúde de uma pessoa, a aptidão física deve ser levada em conta. Que é quanto o acesso à atividade física, os elementos essenciais, como a capacidade de utilizar seu corpo, incluindo músculos, esqueleto e coração. Então, ele não deu nenhuma regra específica para a aptidão física. Beleza? Bom, seguindo o roteiro, o texto define a aptidão física como a capacidade da pessoa utilizar seu corpo. Aqui, pode ser desenvolver atividades físicas no dia a dia independente da sua idade. A mais correta mesmo, seria a que fala do exercício físico diário. Seria a letra D. Ele só não dá detalhes. Detalhes. E. Pode exercer atividades físicas no dia a dia, mas suas reservas de energia não são suficientes para atividades intelectuais. Isso não é colocado. O que ele coloca é que a qualidade de vida também é resultado da alimentação, alimentação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos e acesso à atividade física regular. Quanto ao acesso à atividade física, um dos elementos essenciais é a aptidão física. Então, ele coloca. Então, a letra C é que melhor explica essa situação do texto, do que o texto está falando sobre atividade física. Vamos agora para a questão 104. Diferentemente, então, do texto escrito. Vamos lá. Que, em geral, compete, compelhe os leitores a lerem em uma onda linear. Então, diferentemente do texto escrito, que, em geral, compelhe os leitores a lerem em uma onda linear da esquerda para a direita e de cima para baixo, na página impressa, hipertextos encorajam os leitores a moverem-se de um bloco de texto a outro, rapidamente e não sequencialmente. Considerando que o hipertexto, oferece uma multiplicidade de caminhos a seguir, podendo ainda o leitor incorporar seus caminhos e suas decisões como novos caminhos, inserindo informações novas. O leitor navegador passa a ter um papel mais ativo e uma oportunidade diferente de um leitor de texto impresso. Então, veja, ele está comparando o texto impresso com o hipertexto de sites, na qual você clica em uma palavra e você vai pular para outra página que vai explicar essa palavra. Dificilmente dois leitores de hipertexto farão os mesmos caminhos e tomarão as mesmas decisões. Isso é incrível, né? Marcuch, a cognição, linguagem e práticas interacionais. No que diz respeito à relação entre o hipertexto e o conhecimento por ele produzido, o texto apresentado deixa claro que o hipertexto muda a noção tradicional de autoria. Por quê? A. É o leitor que constrói a versão final do texto. B. O leitor detém o controle absoluto do que escreve? Não. C. Aclara os limites entre o leitor e o autor. D. Propicia um evento textual interativo em que apenas o autor é ativo. B. Letra E. Só o autor conhece o que eletronicamente se dispõe para o leitor. Bom, nesse caso, você tem vários caminhos para o leitor. Então, a letra A. É o leitor que constrói a versão final do texto. Porque ele, na verdade, ele vai lendo e usando o hipertexto e não tem fim. Pode ter milhares de possibilidades diferentes de uma mesma leitura. O caso clássico é o Wikipedia. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É o Wikipedia, né, pessoal? Não sei se vocês já entraram no Wikipedia. O Wikipedia está melhorando muito. Aqui no Brasil já está tendo a regulação pela USP. Então, já tem uma coisa mais bem feita. Não é tão mais feita por qualquer pessoa. E no Wikipedia você tem, por exemplo, um assunto como o Pilha de Daniel ou, sei lá, um assunto sobre Oscar Niemeyer. Você tem vários textos anexos dentro desse mesmo texto que conta, por exemplo, a biografia do autor, de um arquiteto, ou de qualquer pessoa. Então, existe uma riqueza textual gigantesca. E a letra A é a melhor, é a questão que explica melhor, a preposição que melhor explica esse texto. Tá bom? Então, o texto fala do hipertexto. E o hipertexto cai todo ano no Enem, tá, pessoal? O que é mesmo o hipertexto, professor? É um texto na internet que algumas palavras-chave do texto dão entrada para uma outra página que reexplica essa própria palavra. O que é uma coisa muito interessante e viva. O texto, vamos pensar assim, como analogia, vivo, né? Você consegue ler várias partes do que você realmente quer ler do texto. Você pode ainda entrar dentro do texto e descobrir essas palavras e o que elas significam. O que é muito rico e num livro normal você não consegue fazer isso. Então, é muito legal. Bom, na questão 105, a partir da metade do século XX, ocorreu um conjunto de transformações econômicas econômicas e sociais cuja dimensão é difícil de ser mensurada. A chamada explosão da informação. Embora essa expressão tenha surgido no contexto da informação científica e tecnológica, seu significado hoje, em um contexto mais geral, atinge proporções gigantescas. Por estabelecerem novas formas de pensamento e mesmo de lógica, a informática e a internet vêm gerando impactos sociais e culturais importantes. A disseminação do microcomputador e a expansão da internet vêm acelerando o processo de globalização, tanto no sentido do mercado quanto no sentido das trocas simbólicas possíveis entre sociedades e culturas diferentes. O que tem provocado e acelerado o fenômeno da hibridização, amplamente caracterizado como o próprio da pós-modernidade. Então, é hibridizar palavras, signos, símbolos e etc. Então, é isso que a gente está analisando nessa questão. Então, vamos lá. O que se pede da questão? Vamos lá, queridos. Considere-se o novo contexto social e econômico aludido no texto apresentado, as novas tecnologias de informação e comunicação. Então, considerando-se o novo contexto social e econômico aludido no texto apresentado, as novas tecnologias de informação, os TICs, né? São chamados TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação. A, desempenham um importante papel porque sem elas não seria possível registrar os acontecimentos históricos. Não, existe papel ainda, né? B, facilita os processos educacionais para ensino de tecnologia, mas não exerce influência nas ciências humanas, exerce influência em todas as ciências. C, limitam-se a dar suporte ao meio de comunicação, facilitando, sobretudo, os trabalhos jornalísticos. Não, não se limita. Essa palavra limita-se já está errado. D, já está fora do texto que foi lido agora. Na D, contribuem para desenvolvimento social, pois permitem o registro e a disseminação do conhecimento e de forma mais democrática e interativa. Sem dúvida nenhuma. Acredito muito nessa nova tecnologia, que é a tecnologia da informação e comunicação. são tics, né? Inclusive, nosso site, nosso cursinho é um tipo de tic, né? Tecnologia de Informação e Comunicação usando os sites na internet, com vídeo-aulas. Beleza? Que maravilha! Até aqui, tudo bem, queridos? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem lá nas redes sociais e mandem e-mail. Vocês viram que esses textos são enormes. Então, o Enem, ele se diferencia dos outros vestibulares, que enquanto você tem um texto na FUVEST de 4 linhas, aqui você tem um texto de 45 linhas. Então, é totalmente diferente o Enem hoje dos vestibulares tradicionalistas, ou tradicionais, como Unesp, Unicamp e assim sucessivamente. Bom, na questão 106, La Vie en Rose, que é um tipo de cartunista, um cartunista que tira um sarro aqui, vocês vão ver o que ele vai falar. Então, vamos lá. Olha quem vem lá, é o HTML. Fala, HTML. Como vão as coisas? Aí ele tem alguns códigos, não dá para nem eu ler aqui, né? Div, spam, br, clear. Então, aqui é a linguagem do HTML, Itus, Rusgarai, La Vie en Rose, Folha de São Paulo, 11 de agosto de 2007. Então, ele usa o HTML, que usa esse tipo de linguagem técnica de computação, né? HTML. HTML, que é usado em páginas na internet. Certo? Eu, por exemplo, uso o HTML para colocar os vídeos no site. Então, ela é bem utilizada em páginas na internet, né? Vocês viram que é um código próprio, uma linguagem de computação. Bom, os quadrinhos exemplificam que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual. Ah, em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da mensagem cotidiana no texto? Então, vamos lá, né? Vamos ver. Deixa eu só ver aqui a questão. É, não contribui, mas ela tem uma expressividade, né? A imagem do próprio texto era importante. Então, a interpretação também é importante a mensagem, a imagem. B, cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão como se percebe na fala do segundo quadrinho. Barra, div, barra, spam, e aí vai. Br, clear, igual a all. Bom, isso não diz nada. Essa linguagem não é clara para as pessoas. Eu não consigo ler isso, quase, né? Só quem é especialista nessa área? C, em que o uso de letras com espessuras diversas está ligado a sentimentos expressos pelos personagens, como pode ser percebido no último quadrinho? Também não, né? Não está clara essa linguagem. Ninguém consegue ler HTML como se estivesse lendo um livro. É um pouco mais complicado isso. É uma linguagem para fixar a linguagem no site. Essa linguagem é técnica, ela está ligada à matemática também. E é um código, é um código de programação. Na D, então, o segundo quadrinho, o balão, olha lá. Mostra script, spam, numa boa, e vocês? Aí ele fala com algumas palavras. Possui um texto escrito, características próximas a uma conversação, face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Ele, mesmo utilizando essa linguagem de programação, ele ainda utiliza aqui a linguagem numa boa, e vocês, como vão, né? E fala como se estivesse conversando mesmo no dia a dia, mesmo usando essa programação de computador, bastante difícil de entender. E a letra E, em que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa com clareza a sucessão cronológica da história, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Então, aqui também não bate. Então, seria a letra D a resposta correta, letra D de dado. Beleza? Bom, continuando aqui, a gente está na questão 104, 106 já, né? Vamos para a questão agora 107. Vejam vocês que essa parte da prova de linguagem não é moleza, não. Os textos são enormes, e você tem que prestar atenção em cada detalhe desses textos. Essa, eu costumo dizer que é uma das provas mais difíceis mesmo na linguagem, porque envolve textos muito maiores do que das outras matérias. Então, vamos lá. Textos para as questões 107 e 108. Texto 1. É praticamente impossível imaginarmos nossas vidas sem o plástico. Ele está presente em embalagens de alimentos, bebidas e remédios, além de eletrodomésticos, automóveis e etc. Esse uso ocorre devido a sua atoxidade e a inércia. Ele não se locomove, ele é parado. Isto é, quando é em contato com outras substâncias, o plástico não as contamina. Ao contrário, protege o produto embalado. Outras duas grandes vantagens garantem o uso dos plásticos em larga escala. São leves, quase não se alteram, o peso do material embalado e são 100% recicláveis. Está falando de um tipo de plástico específico. Fato que, infelizmente, não é aproveitado, visto que em todo o mundo, a porcentagem de plástico reciclado, quando comparado ao total produzido, ainda é irrelevante. É a revista Mãe da Terra, Minuano, ano 1. Número 6. Adaptado. No texto 2, sacolas plásticas são leves e voam ao vento. Por isso, elas entopem esgotos e bueiros, causando enchentes. Você vê que aqui já é um outro ponto de vista. São encontrados até no estômago de tartarugas marinhas, baleias, focas e golfinhos, mortos por sufocamento. Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os consumidores, mas têm um custo incalculável para o meio ambiente. Então, aqui no texto 2, o autor da Veja, de 8 de julho de 2009, fragmentos de texto publicitário do Instituto Acatu Consumo Consciente. Então, aqui é uma denúncia do impacto ambiental do plástico. Também é grave, o impacto ambiental do plástico é extremamente grande. Bom, vamos continuar aqui. Na questão 107, na comparação dos textos, observa-se que... Então, vamos lá. Na comparação dos textos, observa-se que... A. O texto 1 apresenta um alerta a respeito do efeito da reciclagem de materiais plásticos. Então, ele não fala do efeito, fala que é possível. E o texto 2 justifica o uso desse material reciclado. Também não, ele faz uma denúncia do problema ambiental. Então, logo, a A se torna falsa na questão. E a B. A B, o texto 1, tem como objetivo princípio apresentar a versatilidade e as vantagens do uso do plástico na contemporaneidade. Então, na contemporaneidade, o texto 2, objetivo alertar os consumidores sobre os problemas ambientais decorrentes de embalagens plásticas não recicladas. Então, a letra B já é a resposta do nosso exercício, item B correto. Só para ler os outros itens, só para a gente entender o que estava errado. Na C, o texto 1 expõe vantagens sem qualquer ressalva. Também não é verdade. Do uso do plástico, o texto 2 busca convencer o leitor a evitar o uso de embalagens plásticas. Não, o leitor no texto 2, ele é induzido a tomar cuidado, a se evitar o uso. Mas não com ressalva o uso do plástico. Então, ela se torna falsa a C por causa disso. Na D, o texto 1 ilustra o posicionamento de fabricantes de embalagens plásticas, mostrando por que eles devem ser usados. O texto 2 ilustra o posicionamento de consumidores comuns que buscam praticidade e conforto. Também não é isso que foi colocado. Então, logo está incorreto. Na E, o texto 1 apresenta um alerta a respeito da possibilidade de contaminação de produtos orgânicos industrializados decorrente do uso de plástico em suas embalagens. O texto 2 apresenta vantagens. Não, apresenta uma crítica ambiental. Então, a F incorreta também. E a única resposta correta seria a letra B de bola, B de Brasil, a correta. Bom, na questão 108, dando prosseguimento, a gente continuando essa análise, o que a gente estava vendo, a gente pode inferir, então, que é uma outra análise também criteriosa. Então, vamos lá. Em contraste com o texto 1, no texto 2, são empregadas predominantemente estratégias argumentativas que A. Atraem o leitor por meio de previsões para o futuro. B. Apelam a emoção do leitor. Ele não usa esse tipo de apelo, ele usa a realidade, ele usa quais são os efeitos do uso do plástico. C. Orienta o leitor a respeito dos modos de usar conscientemente as sacolas plásticas. Não, no texto 1 e no 2 não é colocado isso. Um aponta os problemas e o outro aponta ligações com a reciclagem. Na D. Intimidam o leitor com as nocivas consequências do uso indiscriminado de sacolas plásticas. Também não intimidam, aqui está falso. A. E. Recorrem a informação por meio de constatações científicas, no caso, para convencer o leitor a evitar o uso de sacolas plásticas. Sem dúvida, um aponta a falta de reciclagem e o texto 2 aponta os problemas ambientais causados pelo uso errado do plástico. Deve ser reciclado, não jogado em ambientes naturais. Essa é a diferença dos dois textos. Tudo bem? Então estamos ainda na questão 108. Vamos continuar. Agora vamos para 109, questão que é uma charge também, né? Mostrando uma relação textual entre a charge e o que se pede da charge. Vamos lá. Na questão 109, você consertou o vazamento do barco? Pergunta o Hagar. Não. Pensei que você tinha consertado. Então, eles estão afundando aí num barco viking, né? O Browning, o Hagar, o horrível. Então, o texto aqui do jornal O Globo, 2009. Então, é uma charge. Você consertou o vazamento do barco? Não. Pensei que você tinha consertado e aí eles estão afundando o barco. Então, a linguagem da tirinha revela A, o uso de expressões linguísticas e vocabulário próprio de épocas antigas. Também não é verdade. O que ele utiliza aqui é um conceito cotidiano. Ele está usando o coloquianismo, mas com a norma culta da língua portuguesa. B, o uso de expressões linguísticas inseridos no registro mais formal da língua. Não. Aqui ele está conversando com os marinheiros do barco a respeito de quem consertou o vazamento do barco. Apenas isso. Então, é o dia a dia. Linguagem do dia a dia. Mesmo que usando normas cultas da língua. C, o caráter coloquial. É isso. Do dia a dia. Expresso na C, pelo uso do tempo verbal. No segundo quadrinho. Exatamente. Então, ele vai usar o quê? Você. Você, segunda pessoa. Quando você fala você, tu, é o segundo quadrinho. Então, nesse caso, o caráter coloquial, pelo uso do tempo verbal, no segundo quadrinho. Então, ele usa o tempo verbal. Pensei. Olha lá. Pensei que você tinha consertado. Então, o tempo verbal passado. Ele achou que ele já tinha consertado antes. Então, a letra C, resposta correta. Beleza? Uma questão mais simples do que as outras. Na questão 110, vamos fazer uma leitura também mais aprofundada. Você vê que o texto é um pouco grande e rabuscado. Então, vamos prestar bastante atenção agora aos detalhes desse texto. O portal Domínio Público, lançado em novembro de 2004, propõe o compartilhamento de conhecimentos de forma equânima e gratuita. Quem não lembra o que é equânima? Equânima é igual, igualitária, né? Colocando à disposição todos os usuários da internet. Uma biblioteca virtual que deverá constituir referência para os professores, alunos, pesquisadores e para a população em geral. Esse portal constitui um ambiente virtual, quer dizer, não é uma biblioteca física, é uma biblioteca dentro da internet, que permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal objetivo o de promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas na forma de textos, sons, imagens e vídeos. Já em Domínio Público, ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada. Brasil, Ministério da Educação, disponível em httt-www.dominiopublico.gov.br Acesso em 29 de julho de 2009, adaptado. Então veja, considerando a função das informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, o ambiente virtual, então essa é a palavra-chave da questão, ambiente virtual descrito no texto, exemplifica, então aqui no caso uma biblioteca virtual, ou seja, os textos existem, mas na forma virtual, dentro do site. Então veja o que o Enem está pedindo para vocês. Então, na A, a dependência das escolas públicas quanto ao uso de sistemas de informação. Ele está defendendo o uso para todos, não para um setor só da sociedade. B, a ampliação do grau de interação entre as pessoas a partir da tecnologia convencional. C, você vê que eu estou, vocês podem perceber que eu sempre me guio pelo texto. Então, uma das nossas regras aqui para a gente analisar textos da internet, é quando o texto é colocado, ele é o nosso guia. Não o que a gente acha, mas o que está dentro do texto. O texto é, nesse caso, o nosso guia da questão. Claro que usando o bom senso. Então, na C, a democratização da informação por meio da disponibilização de conteúdo cultural e científico à sociedade. Verdadeiro, não é? Não tenho como negar essa questão. Letra C. Para as outras, a gente usa um artifício, uma técnica, chamada técnica de negação. Então, você vai usar aquilo que não bate com o texto, logo está incorreto. E por lógica está incorreto. D, a comercialização do acesso, não, ele falou que é gratuito, logo está errado. Letra E, a produção de repertório cultural, direcionado a acadêmicos e educadores. Não, direcionado a todo o público que quiser ver e ler, compartilhar, é democratizado esse conhecimento. Então, a letra C é a que melhor expressa o texto e a correta, nesse caso, dessa questão. Beleza? Continuando a nossa análise, vamos para a última questão, que é a questão de número 111. É a questão que eu gosto muito, que fala dos TICs, a tecnologia de informação e comunicação. Então, vamos lá. Essa questão também, ela é elaborada. E a gente vai agora tentar extrair do texto as palavras-chave principais. E com essas palavras, a gente define o que se pede da questão. Então, vamos lá. As tecnologias de informação e comunicação, TIC, vieram aprimorar ou substituir meios tradicionais de comunicação. E armazenamento de informações, tais como o rádio e a TV analógicos, os livros, os telégrafos, o fax, etc. As novas bases tecnológicas são mais poderosas e versáteis, introduzindo fortemente a possibilidade de comunicação interativa e estão presentes em todos os meios produtivos da atualidade. As novas TIC, como é falado no texto, vieram acompanhadas da chamada digital divide, ou digital gap, ou ainda digital exclusion, produzidas para o português como divisão digital ou exclusão digital, sendo às vezes também usadas como termos de brecha digital ou abismo digital. Nesse contexto, a expressão digital, divisão digital, refere-se a... Então, quando ele fala em divisão digital, ele quer dizer que existe uma exclusão eletrônica ainda no mundo. Uma exclusão de acesso à informação. Quem não tem dinheiro para ter computador, quem não tem um celular, quem não tem um tablet ou um meio eletrônico, está fora desse novo contexto. Então, infelizmente, aborda uma realidade ainda de bilhões de pessoas. Existem ainda milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Então, vamos lá. A letra A, você vê que é uma questão de língua portuguesa e de geografia, de uma análise da globalização. Então, uma classificação que caracteriza cada uma das áreas nas quais as novas TIC podem ser aplicadas, relacionando os padrões de utilização e exemplificando o uso dessas TIC. TIC, só relembrando, é tecnologia de informação e comunicação. Você vê que o próprio texto já está abreviando essa afirmação que foi feita. Então, você já deve lembrar sempre o que quer dizer isso, utilizando o texto no mundo moderno. Então, a classificação que caracteriza cada uma das áreas nas quais as novas TIC podem ser aplicadas, relacionando os padrões de utilização e exemplificação, o uso dessa TIC no mundo moderno. Não é isso que ele está falando. Ele falou de divisão digital, não da classificação. B, uma relação das áreas ou sub-áreas do conhecimento que ainda não foram completadas com o uso das novas tecnologias digitais. Ele também não falou isso no texto. O que caracteriza uma brecha tecnológica. Precisa ser minimizada. Bem, isso é interessante esse texto, mas não é isso que foi falado no texto. Ele falou que existem. Ele não deu o conteúdo desse programa. Ele só apresentou o programa. Na letra C, uma enorme diferença de desempenho entre os empreendimentos que utilizam tecnologias digitais e aqueles que permaneceram usando métodos e técnicas analógicas. Ele não comparou com nenhum outro método. Logo, a A, B, C está errada. Elas estão incorretas porque o texto não se referiu ao que essas preposições estão falando. Na letra D, o aprofundamento das diferenças sociais já existentes, uma vez que se torna difícil a aquisição de conhecimentos e habilidades fundamentais pelas populações menos favorecidas nos meios produtivos. Então, na questão D, segundo o texto, foi o que ele colocou. Segundo o texto apresentado nessa questão, o texto que não coloca a autoria, ele apresenta essa divisão digital entre quem tem acesso e quem não tem acesso a esse meio produtivo. E na E, uma proposta de educação para o uso de novas pedagogias com a finalidade de acompanhar a evolução das mídias e orientar a produção de material pedagógico, com apoio de computadores e outras técnicas digitais. Isso também não foi apresentado pelo autor no texto. Logo então, se torna a letra D, no mundo em que as tecnologias de informação e comunicação estão cada vez mais generalizadas, aqueles que não têm acesso às TICs, normalmente pessoas de baixo poder aquisitivo e pouca escolaridade, acabam excluídos fora dos meios produtivos da atualidade, assim como a exclusão social se mistura à exclusão digital. Então, é uma forma de exclusão social também a exclusão digital. Então, a gente termina essa análise. Vimos a questão 100 até a 110. Foram 12 questões. E que você deve sempre levar em consideração o que eu falei. Muita atenção, muita leitura diária. A leitura que vocês devem fazer deve ser diária. O hábito faz humor, já não é? Então, quem não lê tem certas dificuldades para se fazer essa prova. Até para quem lê diariamente, essa prova de linguagem do Enem não é fácil, não. Você tem que tomar muito cuidado com ela. Tá bom? Grande abraço. E vão estudando. Até as próximas aulas, para a gente fazer essas 180 questões. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.